Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Lembrando o meu coração, tu que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Lembrando o meu coração, eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e lutei aqui Pensando estar sozinho, sem ninguém, por perto E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim, mesmo sem eu merecer Me daria tua mão Du, 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 du Du, du, du Legenda Adriana Zanotto